19 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília e vamos de entrevista ao vivo aqui no Agro Notícias. O mercado de produtos biológicos vem mostrando grandes oportunidades de crescimento impulsionado pelo Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado pelo Ministério da Agricultura no ano passado, em maio de 2020. São soluções de manejo mais seguro, com melhor custo-benefício para o produtor, bons resultados e que ainda resultam em práticas agrícolas mais sustentáveis. E é para falar sobre essa classificação dos produtos biológicos e a importância deles para o agro que eu converso agora com Caio Supia, que é diretor de marketing da Microgel, uma empresa de biotecnologia agrícola. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente, Caio, para contar sobre esse assunto importante. A gente tem falado muito sobre o manejo biológico, sobre o crescimento desse mercado. E eu queria que você contasse como é que você observa essa tendência de demanda crescente nesse manejo integrado de pragas e doenças com o uso dos produtos biológicos. Sim, de fato, o mercado aqui nos últimos anos vem crescendo na média de 30%, 40%. E cada vez mais os agricultores estão enxergando, talvez, uma sinergia, a possibilidade de trabalhar em conjunto entre os químicos e os biológicos. Então, é uma visão também da nossa empresa que o futuro da agricultura não está somente na utilização ou do químico ou do biológico, e sim trabalhando de uma forma complementar. Sendo que o biológico talvez atue um pouco mais na causa do problema e não somente no efeito, permitindo assim que a gente consiga ter uma maior eficiência dos insumos que são aportados na lavoura e aí tendo um melhor resultado, uma maior lucratividade, digamos assim, para a atividade agrícola. Isso é muito bom, ainda com redução de perda de produtividade para o produtor, um olhar novo, mas que não quer dizer que o produto químico seja um vilão da lavoura, não é isso. É porque cada um tem um uso e, na verdade, é uma mudança de prática. Enfim, elas se complementam, como você bem falou. E aí, Caio, eu sei que existe uma classificação para esses produtos biológicos que são oferecidos no mercado. Eu queria que você contasse como é que funciona essa classificação e explicar também para quem está assistindo a gente quais são as diferenças entre esses produtos. Apesar de ser um mercado, são produtos biológicos, são bastante antigos, nós ainda temos uma cultura muito forte por parte dos químicos. E mais atualmente, esse mercado vem crescendo um pouco mais, mas ainda é a minoria dos agricultores que utilizam um biológico em sua lavoura e aqueles que utilizam ainda não utilizam de uma forma total. Então, usa de forma parcial em algumas áreas. Então, ainda existe um potencial muito grande de crescimento para esse mercado pensando dessa forma. É interessante que, apesar de quando nós estamos no campo e questionamos se algum agricultor utiliza algum tipo de biológico, ele diz que sim, mas talvez não tenha o conhecimento que existe diferentes segmentos dentro da família de biológicos. E há pouco tempo, o doutor, o professor Fernando Andreotti, ele criou essa classificação de diferentes grupos de biológicos exatamente para tentar, talvez, nivelar esse conhecimento de uma melhor forma entre todos. Então, ele criou uma classificação entre inoculantes, biodefensivos, ativadores e repositores. Os inoculantes são, talvez, os biológicos mais difundidos dentro da agricultura hoje no Brasil, bastante conhecidos na prática da cultura de soja, principalmente, com o bradirisóbio. Depois, nós temos os biodefensivos, que são micro-organismos específicos que atuam em uma determinada praga, em uma determinada doença, que aí nós temos os bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas. Então, são micro-organismos específicos que vão atuar num problema específico. Aí nós temos o terceiro grupo, que são os ativadores. E aí, dentro desse grupo, tem os bioestimulantes, os organos minerais, os bioativadores. E esses são responsáveis por estimular os micro-organismos que já estão presentes ali naquele ambiente. E, por fim, nós temos os repositores, que é onde o micro-gel se enquadra, que tem a função de devolver os micro-organismos que foram perdidos durante os anos de agricultura, considerando quando se tem uma mata original. E aí, depois de cinco anos de agricultura, estima-se que perca até 85% dessa vida no solo. Então, o objetivo dos repositores é trazer de volta essa vida que foi perdida durante esse tempo de agricultura, que é natural, devido ao manejo da própria agricultura, os insumos, as remoções, e o próprio monocultivo vai selecionando e reduzindo essa população. Então, o micro-gel tem o objetivo de devolver numa maior quantidade, numa maior biodiversidade, esses micro-organismos de volta para o solo. E aí, tem todos os benefícios que esses micro-organismos causam para a agricultura. Bacana. Caio, e como é que os produtores, enfim, os clientes de vocês, estão percebendo aí os benefícios desse produto, desse manejo biológico na prática? Nós temos tido bastante sucesso, digamos assim, com o passar do tempo. O pessoal está se interessando cada vez mais. Nós temos cada vez mais pessoas, mais instituições, pesquisadores, consultores, compreendendo um pouco melhor como funcionam os biológicos. Nós, cada vez mais, temos resultados a campo que conseguem demonstrar todos os benefícios que nós já temos em instituições de pesquisa, mas quando a gente leva para o campo e consegue demonstrar isso na prática, nós estamos ganhando mais força nesse discurso nosso. E estamos tendo cada vez mais uma aceitação melhor dessa proposta, desse conceito diferente do micro-gel na questão de reposições dos micro-organismos na agricultura. Que bom. Está certo, então, Caio. Quero agradecer a sua participação aqui no Agro Notícias, trazendo aí essas informações, e desejar muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado, Amanda. Agradeço sucesso para vocês aí também. Agradeço sucesso para vocês.